Mas antes, eu vou bater um papo com a Isabel, que tá aqui no sofá junto comigo, segurando o livrinho dela. Tudo bom, Isabel? Tudo bom. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Gente, a Isabel é o seguinte, duas coisas que ela quer falar com a gente. Primeiro, da importância da gente falar do nosso planeta, da ecologia, com as crianças, com tudo, colocar na cabecinha delas e elas assimilam muito bem, muito melhor que a gente, e levam pra frente esse cuidado com o nosso planeta. E também sobre o seu livro. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Por que a gente falando com as crianças, você acha que a gente aposta mais no futuro? Porque toda a estrutura de todas as coisas começa na base. E a base, pra nós, é as crianças. Quando eu trabalho a educação com as crianças, quando eu trabalho toda a estrutura da criança, ela vai ser um adulto diferenciado. Entendi. E tem o grupo, né, que vocês se reunem aí sempre, que são os doutores da ecologia. Muito legal o nome. Esse projeto surgiu há muitos anos atrás. E daí, eu tinha uma amiga, muito tenho, aliás, né, que é a doutora Elza, muito querida, e a gente trabalhava junto, lá na Vila Toninho. Depois ela foi pra São Paulo, aí eu fiquei sozinha, parei um pouco, aliás, né, sou professora já há 32 anos. Essa foto que tá no ar aí, são eles já? São, já. O que eles tão fazendo aí? Eles tão plantando árvores, lá no Parque Ecológico do Walter Sport. Ai, que legal. É o clube dos desbravadores? Isso, isso, isso. E esse clube dos desbravadores, então, surgiu agora, onde ela voltou e a gente se uniu de novo e começamos a trabalhar. Então, são crianças e adolescentes, tem assim, aventureiros que vai de 5 a 10 anos. Mas eu tô com a parte dos pré-adolescentes, que é de 10 a 16 anos. E a gente se reúne todos os domingos pra gente trabalhar essa parte ambiental e também a parte social, a parte cultural. Então, a gente faz um trabalho completo com as crianças lá. E o que eu achei bacana, que nós vimos nas fotos agora, que não é só blá, 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 né? Não, não, é prática. Eles põem a mão, literalmente, na terra, né? Nesse caso, não é põe a mão na massa, é põe a mão na terra. Eles vão, eles plantam, eles sentem, eles realmente vivenciam tudo que vocês ensinam. Sim, inclusive a gente vai pra bosque, a gente vai pra praças, a gente mostrando o que tá correto e o que tá errado. E eles, por que doutores da ecologia? Porque eles vão ser os multiplicadores das ações. Então, eles aprendem pra poder ensinar em casa, ensinar na sociedade. Então, esse é o nosso trabalho que a gente faz. Olha que legal, né? Ontem a gente fez um programa sobre o trânsito aqui, a gente também falou da criançada, né? Que a gente precisa dar o exemplo pra eles. Por quê? Porque depois que a gente for embora, eles vão ficar e, quem sabe, tornar o mundo um pouco melhor. Não é verdade? Sim, sim. Você acredita muito nisso? Você acha que realmente as crianças, elas chegam em casa, elas dão o exemplo, muitas vezes, pros pais, pros avós? Sim, com certeza. Elas levam pra frente o que elas aprendem no grupo, por exemplo? Com certeza. E uma criança, um filho, um neto, quando ele cobra, não tem pai ou avô que não é. É verdade. Eu tenho um tio que parou de fumar por conta disso. Ele fumava e a filhinha dele, que hoje já é uma mulher, né? Na época, criança, chegou pra ele e falou, pai, por que você fuma? É feio, faz mal. Sei lá, ela tinha, sei lá, quatro anos, eu acho. Parou de fumar na hora. Você acha que com a ecologia também é assim? Se a criança pegar a mãe jogando lixo no lugar errado, se pegar o pai fazendo alguma coisa que pode prejudicar a natureza, ela vai lá e puxa a orelha dos pais? Com certeza, com certeza. Aprende bastante no grupo? Aprende bastante no grupo. Muito legal. Parabéns, viu? E aí eles fazem, dão exemplo, né? Que isso que é o mais importante. Legal. Então, em todos os eventos que tem de plantio aqui em São José do Rio Preto, eles são convidados. Boa. Daqui a pouco a gente mostra o seu livro. Sim. Tá? Porque hoje o programa tá todo ecológico, hoje o programa tá todo do bem. Sempre é do bem, né? Mas hoje a gente vai falar mais ainda. Né, Isabel? Vamos fazer boneca? Pra juntar essa criança? Eu que não sei fazer, eu posso comprar uma bonequinha, não posso? Não é? Sim. Muito bonitinha, né? E aproveitar o material que dá pra reciclar. Isso que é o legal, né? É. Quanta roupa você às vezes não joga fora, vira pano de chão. Sim. Em vez de virar pano de chão, você vai pra dentro da bonequinha. Boa. A Isabel tá aqui porque ela tem um grupo muito bacana, né? Que são os Desbravadores. E aí tem muita gente mandando o WhatsApp pra gente, perguntando. Gostei do grupo, quero entrar, quero ir lá plantar árvore, quero colocar o meu filho pra ele ter um pouco mais de conscientização, né? Do que às vezes não é aprendido na escola. Todo mundo pode participar do grupo, Isabel? Como é que é? Pode. É aberto? É aberto. Independe de classe social, de religião. Então, é qualquer um pode entrar. Qualquer adolescente, pré-adolescente e criança pode estar participando dos aventureiros e dos desbravadores. Tá. Inclusive tem o telefone que você tá colocando, né? Esse telefone que tá aí, ó gente, já anota direitinho aí. Doutores da Ecologia. Que bonitinho. Quantas crianças tem lá hoje? Olha, aqui em São José do Rio Preto, nós temos 11 grupos, né? Nossa. E é média, assim, cada grupo, é uma média, assim, de 20 crianças, 30, depende o local. O local. É, porque dependendo do bairro que a criança tá, então é direcionado pra aquele bairro. Tá, entendi. Então, nós temos na Redentora, nós temos na Maceno, nós temos na Caí. Cada um cuida de um pedacinho da cidade. Isso. Olha que legal. E o projeto eu faço cada seis meses em cada um. Tá. Então, eu termino seis meses, aí começa um outro e a gente vai. Ah, é muito legal. E onde que entra o livro? Então, esse livro aí, como eu comecei dando aula no pré, mesmo tendo aula, mesmo sendo formada em Matemática e Pedagogia, eu resolvi começar com o prézinho. E me encanto com as crianças, porque eu acho que as crianças é o fundamental de tudo. Tenha dúvida. Aí, eu trabalhei 32 anos no Colégio Adventista e dei aula pro colegial, eu já dei aula também pra pós-graduação, porque eu tenho mestrado, tudo. Mas, não saía da minha cabeça que eu tinha que fazer um livro pras crianças. E eu comecei a escrever há uns 10 anos atrás e tava engavetado. Entendi. Quando eu aposentei, eu falei assim, eu preciso botar... Legal. Ajudar essas crianças. Eu acho que as crianças é fundamental em todas as coisas. Aí, nós começamos, então, a procurar editoras pra poder publicar. Mas era tudo muito caro. É, hoje em dia não é fácil não, gente. Tá aqui, virou realidade. Pois é, virou realidade. Quando eu liguei nessa editora, eu tive que passar por 5 comissões e a minha preocupação era pedagógica. Tá vendo? Aqui em si, não, gente. Você sabia? Você pode diminuir o banho, né? Sim. Parar de gastar água. Através de uma historinha, duas crianças conversando. E aí, a mais legal que eu acho é que a pintura, a criança que vai fazer. Então, ela tendo a participação no livro, ela não vai jogar, ela vai guardar. Não tenha dúvida. Então, é um material a menos que vai pra reciclar. Muito bom. Quanto exemplo, né? Obrigada, viu, Isabel? Fica aqui com a gente que o programa não acabou, não. E aí, vamos lá.